Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais longe Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver No lugar No lugar No lugar No lugar No lugar Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Ti Eu seguro em Ti Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais longe Quero ir mais longe Leva-me mais perto No lugar Quando eu Te encontro Teども Tua majestagem Tua majestade Aleluia Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Vem como a força, glória e poder Tua magiçagem é real Tua voz ecoa em meu ser Tu é turismo absurdo Leva-me mais perto Onde eu te reencontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a Tua glória eu quero Vem Eu te quero 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 Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro O nosso encontro Aos teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua magiçade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais perto Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua magiçade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua fama em meu ser Tua ainsi tua ca of haigcade é real Tua cãef de tudo que eu mais quero Oh, oh, oh Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, oh Deus, vem, oh Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, oh Deus, vem, oh Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Oh, 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 vem Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, oh Deus, vem, oh Deus Venha, oh Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem, então vem Incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Teu, eu aprender Teu poder Teu, eu aprender Teu, eu entender Pra sempre amei, oh Deus, te damos honra Te damos glória, a ti Deus, teu poder Pra sempre, pra sempre, oh pra sempre Te damos honra, oh, te damos glória Teu poder, pra sempre amei E então vem incendiar meu coração É o teu altar, quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar E então vem incendiar meu coração É o teu altar, quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Oh, 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 oh Todo ser que vive Louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo par com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo ser confessará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome E mesmo sendo par com tudo que há em mim Confessarei Confessarei que céus e terra passarão Mas o teu nome Mas o teu nome é eterno Todo ser confessará Ao ouvir teu nome Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Ao ouvir Teu nome, Teu santo nome Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome Teu santo nome Todo joelho dobrará, ao ouvir Teu nome Teu santo, Teu santo nome Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome Teu santo nome Teu santo nome Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Não há outro igual Confio em Ti Confio em Ti Creio em Ti Tu és a cura Creio em Ti És tudo para mim Creio em Ti Tu és a cura Tu és a vida Nada Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Para Ti Confio em Ti Tu és a cura Eu creio em Ti És tudo para mim És tudo para mim Não há impossível Não há impossível Jesus Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em bem Tecoche Tecoche E enche-me De novo Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em bem Tecoche Vem como em bem aione E enfim de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo O homem sobre nós Vem, come, vem, te coche Vem e enche-me de novo Espírito, Espírito Nos calma, amor Que desce como fogo Vem, vem, vem sobre nós Vem, come, vem, te coche Vem, 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 Vai como fogo, vai como fogo, vai como fogo, vai como fogo, Espírito, Espírito Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo, vem como fogo, vem como fogo, vem como fogo Oh, e enche-me Oh, eu te quero mais, Espírito, Espírito Que desse como for Vem comem, vem, vem com Eu te quero E deixe-me de novo Espírito, Espírito Vem com o fogo, vem com o fogo E reacende a chama, e reacende a chama Fogo de Deus, fogo de Deus Vem sobre nós, vem sobre nós Fogo, fogo Espírito Santo, Espírito de Deus E reenche-me de novo Espírito, Espírito Que desse como for Vem comem, vem, vem, encaixe E enche-me de novo Aставляj-me de novo Amém Agradecimentos 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 Para onde iremos nós? Só Tu tens a vir Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Tu és o pó que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Com Sua glória sobre mim Deixe-me de Ti Até transbordar Eu nunca vou me saciar Deixe-me de Ti Até transbordar Tu és o pó que desceu do céu Diga Fonte de vida, Emmanuel Com Sua glória sobre mim Deixe-me de Ti Até transbordar Eu nunca vou Enche-me de Ti Até transbordar Para onde iremos nós? Oh, Deus Oh, Deus Só Tu tens a palma de vida Tu és o pó que desceu do céu Tu és o pó que desceu do céu O Deus, Emmanuel O Deus Deixe-me de Ti Deixe-me de Ti Deixe-me de Ti Deixe-me de Ti Até transbordar Eu nunca vou Eu nunca vou Só tu tens a palma de vida Eterna Eterna Oh, Deus Oh, Deus Deixe-me de Ti João capítulo 6 Já parou para se perguntar Por que que Jesus, o todo maravilhoso O Pai das multidões Chega diante dos discípulos E diz E vocês, vocês também não vão? E vocês, por que que vocês não estão aqui? Por que que vocês também não vão? Jesus, antes de fazer essa grande pergunta Aos seus discípulos Em João capítulo 6 A Bíblia diz Que Jesus tinha acabado de multiplicar os pães Havia uma multidão como essa aqui Famida Precisando de comida Precisando de comer Alimentar o seu físico Os discípulos trouxeram Jesus e disseram Jesus, despede essa multidão Jesus disse, não Quem tem fome Precisa comer Então Jesus pega O que que vocês tem Para dar para eles? Olha para Teuzinho Diga para ele assim Jesus sempre acredita Que você tem algo Para dar para a multidão Olha para ele Fala, fala, fala Fala para ele Jesus sempre acredita na gente Aí a Bíblia diz Que Jesus diz O que que vocês tem? Cinco pães e dois peixes Jesus pega os cinco pães Pega os dois peixes Multiplica aquela sementinha Alimenta a multidão Logo depois Espera aí, segura Logo depois Jesus pega os discípulos e diz Olha, atravessa para o outro lado Eles atravessam para o outro lado Mas no meio da vontade de Deus No meio da vontade de Deus Uma grande tempestade se levantou Às vezes a nossa vida é assim No meio da vontade de Deus Acontece uma grande tempestade Cutuca teu vozinho e diga para si Mas Jesus está vindo aí Andando sobre as águas Jesus está vindo aí Andando sobre as águas Ele está vindo O milagre vem Aí a Bíblia diz Calma aí, crente Aí a Bíblia diz Que Jesus andou sobre as águas Chegou perto dos discípulos Ele diz Jesus Aí Jesus entrou no barco Atravessou para o outro lado Chegou do outro lado Já havia ali uma multidão Esperando celebrar O homem do milagre Um homem que faz milagre Um homem que opera maravilhas Aí Jesus chega perto deles E aí Jesus apavora todo mundo Porque ao invés de fazer milagre Jesus diz para eles Eu sou o milagre Ele diz assim Olha, esse pão que vocês estão buscando Esse alimento que vocês estão buscando Esse maná que desce Esse aí Acaba É perecível Aí ele diz Eu sou o pão vivo Que desce do céu Eu sou o pão vivo Se você se alimentar de mim Você nunca mais terá fome Onde está a geração? Famita por Deus Aqui essa noite Onde está a geração? Vedeta por Ele Aqui essa noite Onde está a geração? Existe de mim Eu preciso de ti Onde está a geração? E assim, e assim, a me transforma Tu és o meu sol, meu Deus Tudo que é possível E assim, a me transforma E assim, a me transforma Quantos aqui tem fome de Deus? Tira esse pé do céu aí Bate na mão de quem está perto de você Bate na mão do seu vizinho Diga pra ele assim, meu irmão Saiba de uma coisa Deus pode operar milagre na tua vida Mas o maior milagre É ele Ele é o pão vivo Beijo Aleluia! 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 Agora teu sangue quebra mal de sangue Agora teu sangue cura toda dor Agora teu sangue liberta o cativo Agora eu creio que tu és o mesmo ontem Hoje para sempre Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim Teu sangue sara os corações Agora teu sangue me leva a ter Agora teu sangue transforma minha mente Agora teu sangue faz o morto reviver Agora eu creio que tu és o mesmo ontem Hoje para sempre E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim E eu creio que tu és o mesmo ontem Hoje para sempre E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim Não há nada que resista ao teu poder Nem pecado, nem o mal livre sou Não há nada que resista ao teu poder Nem pecado, nem o mal livre sou Não há nada que resista ao teu poder Nem pecado, nem o mal livre sou Não há nada que resista ao teu poder Nem pecado, nem o mal livre sou E eu creio que Deus Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim E eu creio que teu sangue é o mesmo ontem E eu creio que teu sangue é o mesmo ontem E eu creio que teu sangue é o mesmo ontem O teu sangue é o mesmo ontem O teu sangue me libertou O teu sangue me salvou O teu sangue é o suficiente Eu te amo, Deus Eu te amo, Deus O teu sangue é o mesmo ontem O teu sangue é o mesmo ontem Eis-me aqui, Senhor Buscando Tua verdade e amor Eu vim neste lugar Tua graça é encontrar Por Tua causa livre sou A minha vida a Ti eu dou Me coloco em Tuas mãos E ergo minha voz Pois liberto sou Diga! O Teu nome bendirei E bem alto clamarei Que eu sou Teu Deus Por tudo que fizeste a mim Levanto minhas mãos a Ti És o único A quem adorarei Eu vou compartilhar o amor Ser Tua luz por onde eu for Eu me prostro aos Teus pés E eu dou minhas mãos Pois liberto sou O Teu nome bendirei Que eu sou Teu Deus Eu sou Teu Tudo o que sou Mãos de amor E eu sou Teu Eu sou Teu Entra aqui com os braços Venha Criador, reivindor Tu és o eterno Deus Tu és o eterno Deus Eu sou Entra aqui, Deus Entra aqui com os braços Venha Abertos Que é dor Sim, Tu é Tu és e não há outro Deus E como eu amo E como eu amo pertencer E como eu amo pertencer A Ti, Deus Tu és tudo Tu és exatamente tudo Tu és o seu Tu és a minha razão Tu és a minha roxa Tu és a minha força Tu és a minha fortaleza, Deus O Teu nome bendirei Que eu sou Teu Eu sou Teu Conta na força Conta na força Diga, 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 diga tudo Tudo o que sou Está em Tuas mãos de amor E eu sou Teu Eu sou Teu O Teu nome bendirei Que eu sou Teu Que eu sou Teu Que eu sou Teu Tudo o que sou Está em Tua E eu sou Teu Eu sou Teu Eis-me aqui Deus Bem aberto Tu és o que eu sou Teu Tu és o eterno Deus Ou eis-me aqui Ou eis-me aqui Deus Eis-me aqui Com os braços Tu és o eterno O que eu sou Teu 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 Ele, vestido em glória Está passando por aqui Sinto o Seu perfume O Seu Espírito fluir Ele, vestido em glória Está passando por aqui Sinto o Seu perfume O Seu Espírito fluir Jesus, majestoso Eu me prostro ante a Ti Cristo, glorioso Venha ao Teu reino Que nós te adoramos, reis da glória Jesus, majestoso Eu me prostro Venha ao Teu reino Eu me prostro ante a Ti Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo é o recanto amor Santo Santo, Santo Santo é o Reino Santo, Santo Santo, Santo é o Reino Jesus, majestoso Eu me prostro ante a Ti Eu me prostro ante a Ti Jesus, majestoso Eu me prostro ante a Ti Cristo, glorioso Venha ao Teu reino Eu me prostro ante a Ti Eu me prostro ante a Ti Eu me prostro ante a Ti Penso fogo no monte Água ao deserto Respiro de vida Para os nossos séculos Para os nossos séculos Senhor, Te pedimos Se mova aqui outra vez És a força e defesa Contra os inimigos És meu alimento Tu és o pão vivo Senhor, Te pedimos Se mova aqui outra vez Se mova aqui outra vez Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover És a mão que me cura Que traz esperança Em Ti eu encontro A paz pra minha alma Senhor, Te pedimos Se embova aqui outra vez Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Oh, nós clamamos Santo Espírito Venha mover Se embova entre nós Santo Espírito Santo Espírito Venha mover Venha mover Se em nós queremos Se em nós queremos Se em nós queremos Teu poder Tudo podes fazer Se em nós queremos Santo Espírito Venha mover Oh, 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 oh Se em nós queremos Se em nós queremos Se em nós queremos Teu poder Tudo podes fazer Se em nós queremos Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Oh, nós clamamos Santo Espírito Venha mover Se em nós Te desejamos Santo Espírito Venha mover Venha mover Venha mover Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Doce Espírito Nós te desejamos Nós te desejamos Nós te desejamos Santo Espírito De Deus Nos envolva Neste lugar Santo Espírito De Deus Nos envolva Oh, Espírito Espírito Santo Oh, Espírito Santo Derrama mais Sobre nós Mais Sobre nós Que venha o Teu reino Que venha o Teu reino Que venha o Teu reino E seja feita a Tua vontade Deus Sobre nós Vem mais Sobre nós Vem mais Sobre nós Fomos de Deus Fomos de Deus Oh, Vem Oh, Vem Como fogo Nós te aderramos Nós te desejamos Mais Mais Oh, Mãe Oh, Mãe Oh, Mãe Oh, Mãe Oh, Mãe Somos de vida Somos de vida Oh, Mãe Sem nós Temos Sem nós Temos Teu poder Tudo Podes fazer Sem nós Temos Saber Sinto Vem Sem nós Temos Sem nós Temos Teu poder Tudo Podes Fazer Sem nós Temos Santo Espírito Vem Aleluia 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 Pai Eu quero Te Amar Tocar Teu Coração E me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços Ó Pai Toda minha alma deseja-te Junto com os anjos Cantarei Do santo exaltado Aleluia 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 Vou dançar pro Senhor Aleluia Yes, vamos Ao despertar Eu cantarei Teu nome e eu Proclama Do ritmo do teu coração Lembrarei A salvação Teu fogo em meu olhar Brindando está A chama não se apagará Nas ruas do amor Refletirá Tua mão Responderá Tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Pra sempre virará Tu jamais me Era da minha Se preparou pra tirar o meu do chão Tu vives em mim Tu vives em mim Tu vives em mim Tu vives em mim Meu coração pra sempre Teu fogo em meu olhar Brilhando está A chama não se apagará A chama não se apagará Nas ruas do amor Tu vives em mim Tu vives em mim Tu vives em mim Tu vives em mim Meu coração Pra sempre Pra sempre Tu vives em teu amor Este amor em meu ser Coração pra sempre Tu vives em mim Tu vives em mim E eu não vou ir a darcimento Se não for o sombra, vai Oh, aleluia Transcrição e Legendas Pedro Negri Receba! Receba! Tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas. Eu sei que tens agora pra gravar em meu coração. Saúl, que Tu és, és minha salvação. Gracioso, bondoso, Tu és misericordioso. Tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, Deus. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que tens agora pra gravar em meu coração. Eu sei que tens agora pra gravar em meu coração. Pra gravar em meu coração. Uh, 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 uh Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas Eu sei que fez agora pra gravar em meu coração Oh, vem, eu sei Com toda autoridade, diga a Ele, diga Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo, Deus Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas Diga a Sua voz, diga a Sua voz Eu sei que fez agora, Deus Pra gravar em meu coração Oh, vem, oh, vem, oh, vem Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo, Deus Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas Eu sei que fez agora pra gravar em meu coração Oh, vem, oh, vem Oh, vem, oh, vem, oh, vem Oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem Tua voz Cansados de andar Procurando abrigo A terra ao lar A terra ao lar Oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem Se aceita o nosso eterno e poda esse chão Que possamos ouvir Tua voz recolando nos corações Lança o pó nossa glória Faça o teu trono em nossa canção Aleluia 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 Nosso Deus Cantamos Aleluia 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 Nosso Deus Aleluia Somos o pó nesse chão Pai Faça o teu trono em nossa canção E lança o pó nossa glória Faça o teu trono em nossa canção Somos o pó nesse chão Pai Faça o teu trono em nossa canção E lança o pó nossa glória Faça o teu trono em nossa canção Aleluia Aleluia Nosso Deus Se o teu trono em nossa canção Aleluia 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 Nosso Deus Que possamos ouvir Nossa canção Senhor E lança o pó Bendito seja o nome do Eterno Aplauda o Senhor A única decepção da honra Toda glória e todo louvor Nos rendemos aos Teus pés Ó Pai amado Transforma a nossa vida Pelo sangue do Filho Jesus Amém Aplauda o Senhor Essa noite dizer Senhor Tu és Tu és tudo Tu és maravilhoso Rega as suas mãos a Ele E fecha os seus olhos Tire seu momento com Deus E diga Deus Tu és exatamente tudo o que eu preciso Obrigado pela vida Obrigado pela vida Obrigado pela sua presença Tu és tudo Jesus Tu és perfeito Tu és o mesmo ontem Hoje para todos Sempre E eu só posso ser grato 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 a Ti E hoje E hoje para sempre Eu só quero te agradecer Jesus Você pode dar um sorriso bem grande no seu lugar e dizer Deus Obrigado Ele é perfeito Crê em uma coisa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Então não importa o que aconteça Na alegria ou na dor Ele permanece sendo Deus Ele não muda com o tempo Ele é perfeito Amém Tudo foi feito por Ti Tudo é dando a Ti Tudo foi feito por Ti Tudo é dando a Ti E não há palavras pra expressar O que fizestes pra me salvar Obrigado Senhor Pelo seu amor Como é bom viver milagres Obrigado Senhor Pelo seu favor Nossa esperança está em Ti Tu és o Deus que dá Senhor Todas as visões A sabedoria Tudo foi feito em Ti Deus do impossível Que nos surpreende Tu nos dá vitória Tu nos dá vitória E nos faz crescer Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pelo seu amor Como é bom viver milagres Obrigado Senhor 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 Tu és o Deus que dá Senhor Todas as visões A sabedoria A sabedoria A sabedoria Tudo vem de Ti Tu és o Deus que o impossível E nos surpreende Tu nos dá a vitória E nos faz crescer Obrigado, Senhor Obrigado Tu és o Deus que dá, Senhor Todas as nossas mãos A sabedoria Tudo bem é Ti Deus o impossível Que nos surpreende Tu nos dá a vitória E nos faz crescer Pega as suas mãos aí e lhe diga Obrigado O Senhor Obrigado Aplauda Ele Aplauda Ele Aleluia Obrigado Obrigado, Deus Porque pelo seu amor Não existem mais barreiras entre nós Não existe Deus Somos livres Tão perdido eu estava Tão distante de Ti Os meus pés estão cansados Sem ter pra onde Sem ter pra onde Mas em meio ao caminho Sua voz me chamou Me tomou em seus braços E agora me desolou E agora me desolou Quebrou o abismo Quebrou o abismo Entre nós Me revelou Seu amor E me resgatou E me resgatou Me aproximou Mas em meio ao caminho Sua voz Sua voz me chamou Me tomou Me tomou em seus braços ser does kindling E agora me desolou Quebrou o abismo Quebrou o abismo Em meio ao caminho Entre nós Me revelou Seu amor E me resgatou Me aproximou Quebrou o abismo Entre lá me revelou Seu amor que me resgatou Me aproximou Nem a morte, nem a vida Os poderes vão nos separar Nem a morte, nem a vida Os poderes vão nos separar Nem a morte, nem a vida Os poderes vão nos separar Eu creio, Deus, que nem a morte Nem a vida, os poderes vão nos separar Nem a morte, nem a vida Os poderes vão nos separar Que é teu abismo entre nós Me revelou Seu amor que me resgatou Me aproximou Que é teu abismo entre nós Me revelou Seu amor que me resgatou Me aproximou E me resgatou Me aproximou Deus, não há nada Nada que nos separar Não Como eu te amo 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 Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, Teu reino, buscamos Tua vontade seja feita. Na terra como é, no céu, deixe o céu descer. Na terra como é, no céu, deixe o céu descer. 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 Sobre nós, sobre nós, vem, deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Vem, Teu é o reino Teu, é o poder Tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino Teu, é o poder Tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino Teu, é o poder Tua, é a glória pra sempre. Amém. Deixe o céu descer. 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 Sobre nós, sobre nós, sobre nós. Jesus vem. Oh, que venha o Teu reino. Que venha o Teu reino sobre nós. Rei da glória. Rei da glória. Vem, vem. Te damos, te damos. Teu é o reino Teu, é o poder Tua, é a glória pra sempre. Teu é o reino Teu, é o poder Tua, é a glória pra sempre. Deixe o céu descer. 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 Amém. 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 Deixa queimar Tem um fogo serrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso, não Tem um fogo serrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Vem, vem sobre nós Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Acende um fogo em meu coração Que não resistirei, que não controlarei Eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais de ti, Deus Acende um fogo em meu coração Que não resistirei, que não controlarei Eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais, deixa queimar Deixa queimar, 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 deixa queimar O mundo não é o meu lugar No céu de luz eu vou morar Eu vou cumprir minha missão Levar ao mundo a salvação Jesus, és meu salvador Tudo que eu sou vem de Ti Eu vou gritar ao mundo Que Tu és amor E contigo eu vou habitar No céu pra sempre E hoje posso ser livre então A Sua morte não foi em vão Os meus pecados Ele levou Na cruz morreu e me salvou Jesus, és meu salvador Tudo que eu sou vem de Ti Eu vou gritar ao mundo Que Tu és amor E contigo eu vou habitar No céu pra sempre Jesus, és meu salvador Tudo que eu sou vem de Ti Eu vou gritar ao mundo Que Tu és amor Que Tu és amor E contigo eu vou habitar No céu pra sempre Pra sempre Pra sempre Lá no céu eu estarei Pra sempre Vou viver com o meu Rei Pra sempre Santo, santo Vou cantar com Cristo Para sempre vou morar Pra sempre Vou viver com o meu Rei Pra sempre Santo, santo Vou cantar com Cristo Para sempre vou morar Jesus, és meu salvador Tudo que eu sou vem de Ti Eu vou gritar ao mundo Eu vou gritar ao mundo Que Tu és amor Que Tu és amor E contigo eu vou Habitar no céu Que Tu és amor E as formas de si As formas de si Que Tu és amor Que Tu és amor Que Tu és amor Que Tu és amor